Daí gurizada, tudo certo? Vim aqui pra começar mais um vídeo no canal, aqui galera Desculpa a sombra aí Mas hoje galera, não é um vídeo tão legal assim Que nem a gente costuma fazer Eu fiz aqui no último vídeo, carreguei a carretinha E estacionei ela aqui do lado de casa E daí Meu irmão veio de noite E não viu ela Bateu nela, ela caiu Quebrou tudo Cabeçaio dela ali Tortou tudo, eu vou estar mostrando pra vocês agora Positivo então galera Eu até tentei tirar a bike aqui de baixo Mas eu percebi que tinha fiação nela aqui E daí eu resolvi nem mexer E eu vou ter que baldear a carga dela Vou estar filmando pra vocês aqui Baldear a carga Tá aí ó galera Tô bem chateado Mas fazer o que né Acontece Tá aí o muru nudo a carga Não sei se vai dar pra ver lá embaixo Não dá ó Mas é isso galera Um videozinho bem rapidinho aqui pra vocês Infelizmente isso aconteceu O que eu não esperava Olha lá o cabeçalho Vou ter que mandar refazer tudo de novo Pra Pra poder Andar com ela de volta né galera Tomara que não esteja quebrado O maial dela Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado O vídeo que nem eu gostei Mas fico todo com Deus Tudo de bom Tchau 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 Tchau